Gente, a partir de junho, todas as CNHs emitidas aqui em Mato Grosso do Sul serão entregues pelos Correios. Há um ano, este serviço já estava disponível aos condutores sul-mato-grossenses. A diferença é que antes, a entrega no endereço era uma opção e agora passa a ser um serviço exclusivo feito pelos Correios. Segundo a diretora de habilitação do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul, é importante que o condutor esteja atento ao seu cadastro junto ao Departamento de Trânsito de cada cidade. Para isto, é necessário que o condutor se dirija ao estabelecimento e atualize endereço e outras informações. Para fazer isso, basta acessar o portal de serviços do Departamento e na aba habilitação, clicar em alteração de endereço do condutor. É importante que o condutor atente em preencher corretamente os dados, como o e-mail e celular, para que seja informado sobre a expedição da CNH e receba instruções para baixar o documento em seu formato digital, para que evite problemas enquanto a carteira definitiva seja entregue. Após a terceira tentativa de entrega sem sucesso, um aviso será deixado na residência, informando uma data limite e o local onde a pessoa pode retirar o documento. Após este prazo, o documento é remetido à agência do Detran do município.